Neuza, da Neuza Pimenta, que também tá online com a gente aqui, tocando esse grande clássico aqui do Seu Valença. Domingos, Pimenta, que também tá online com a gente aqui, Morena tropicana, eu quero o seu sabor. Morena tropicana, eu quero o seu sabor. Morena tropicana, eu quero o seu sabor. Oh, muito legal, Neuza, que ótimo. Ah, 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 ah.